. 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 que toda a equipe que vem sente uma dificuldade muito grande. Desde que cheguei aqui, a gente perdeu pouquíssimas partidas ali. Vem sendo diferencial não só o estádio, mas a torcida também. Todo o ambiente, tem todo um contexto, toda uma história de grandes jogadores. Eu acho que isso faz total diferença. Você é um jogador da base, cresceu aqui. Qual a importância de ver ser a camisola da equipe em uma data tão importante? Na realidade, não. Eu cheguei depois. Eu não sou da base aqui. Minha base não foi aqui do Santos, mas totalmente é importante. Não só quem é da base daqui, como qualquer jogador que vem para o Santos. Tu não és da base? Não, não. Da base não. De onde tu vens? Eu estava no Curitiba antes de vir para cá. Tua base foi no Curitiba? No Londrina. Foi no interior. O time do Paraná. Ah, sim, sim. Eu vim na base do Santos. Tu chegou aqui dois anos atrás, um ano atrás? Isso, ano passado. E tu ganhaste a titularidade quando o outro guarda-redes machucou o rosto no jogo. Como foi esse momento? Rapaz, na realidade foi eu que machuquei o rosto, né? Ah, fosse tu que machucou o rosto? Foi eu que machuquei. Eu estava jogando o machuquei. Aí o Vladimir entrou, né? A gente foi campeão paulista. Aí depois eu me recuperei e acabei voltando. Os adeptos de Santos te idolatram. Você é um ídolo hoje. Eu queria mostrar um vídeo de uma, talvez a defesa mais bonita que tu fizesse com a camisa do Santos, na opinião da torcida. Que eles me passaram aqui. Sim. Vou te mostrar aqui no telefone. Eu queria que tu comentasse um pouco acerca desse jogo e acerca dessa defesa. Mas é uma sequência muito difícil, né? Não é essa. Não é essa, não. Essa defesa é do outro. Não é essa? Essa é do Vladimir. Foi o vídeo que me passaram dessa TV. Foi o outro olho. Eu vou... Pode pausar, porque preciso falar para o Dr. Kidd. Não, até pausa na imagem. Pensa do Vladimir. Tô querendo... Tô querendo meu f*** aqui. Não, só um momento. Vou ligar para o Dr. Kidd. Não, pô. Fala do Dr. Kidd. Não, não sei se... Que grave. Poxa vida, onde é isso? Joguei na base. Não sou da base. Eu, pô. Me desculpa, mas tá aqui. Pelo que entendi, ele é contratado freelancer. Ah, mas tá tudo errado, pô. Não sou... Toda base que eu tô aqui há 10 anos, 15 anos, pô. Aí me arrebenta. Aqui sempre tem uma história ali, no seu ano, no mercado, depois do Valdemir aqui no jogo do... No Corinthians, foi aquela que ele defendeu umas três lá do Guerreiro, pô. O cara sai com mais pra mim, não. Foi uma hora, não doa aí, depois é isso, pô. Não. É Vanderlei! É Vanderlei! É Vanderlei! É Vanderlei! É, filho da vida! E com o meu, é Vanderlei! Isso é terraça aí, mano. É o mesmo, cara. É, não, e sabe o que eu ia falar? Ei, e sabe o que eu ia falar? Sabe o que eu ia zoar? Aí eu falo assim, pô, é brincadeira até aqui, né? Foi botar a defesa, botou a defesa do Valdemir. Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Aí eu falei... Rapaz, mas até aqui os caras vão falar que eu tô parecido com o Valdemir. Você é da base, você é da base. 15 anos de carreira, né? Aí meu parceiro, ele escapou de tomar um soco dele aí. Eu nem português sou, cara. Aí meu bem! É isso, mano. É maravilhoso! Isso que é resenha! Isso que é resenha! Isso que é resenha! Isso que é resenha! Nossa, Deus doador! Parabéns, irmão! Deixa eu gravar um pouco! Essa é a base que eu fiz com ele! Isso que é resenha, irmão! Parabéns! Isso que é resenha, né? Tem certeza que é assim mesmo? Isso, oador! Mas nas contas não tava certa não, mas tudo bem, né? Até o nome colocaram aí, ó! Vladimir! Vanderlei e Vladimir! Pô! Um bonito e um feio! Tem que ter um bonito e um feio! Entendeu? Mas eu acho que eu não! Não! Me confundiram com o Ferraz no meu prédio, não vai confundir com o Vladimir, né? É brinca! Aí você é gostoso! Você é gostoso! Você é gostoso! É! 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 Essa sequência de defender o Vladimir, ah, um lá, um bom gato! Pô! Não chega não, meu amigo! E o pior é que eu dei uma pausa, né? Porque eu falei assim, nesse vídeo aqui... Aí... Deu! É brinca! É brinca, meu Deus! Aí 15 anos da base! Fiz com essa barba toda aqui! Estou falando, pelo amor de Deus, né? Não chega não! Pois é, meu Deus! É isso aí! É isso aí, meu Deus! E, pra finalizar, a gente queria falar que a gente te aceita como você é a sermente! Uma marca importante aí, né? Eu acho que poucos jogadores chegam nessa marca aí. Fico feliz mais uma vez, mas não precisa dar pegadinha não, gente, tá? Não precisava disso não, mas tudo bem, foi legal, foi bacana! Eu espero fazer um grande trabalho aí e poder cada vez mais fazer mais jogos pelo Santos! Tchau, tchau!